E chegou o fatídico dia, a gente vai ter que falar sobre isso. O Brasil parou no tempo. Esse é um daqueles vídeos sem pretensão nenhuma de o que é melhor, o que é pior, lado A, lado B. É um vídeo apenas sobre reflexão mesmo, pra gente tentar entender o que está acontecendo um pouco. Quem sou eu aqui pra dizer o que é certo e o que é errado? Eu estou aqui pra aprender, assim como todos nós deveríamos estar, todo dia aprendendo a cada dia, escutando críticas construtivas, pra gente poder melhorar e não ficar parado assim no tempo. Porque é isso que está acontecendo. É basicamente a gente vê um cenário, onde a gente vê uma população brasileira se transformando em fanáticos de time de futebol. A gente entra em uma página, que é o nosso principal meio hoje de formação, é internet, redes sociais. E se você abrir um comentário, é... Você vê que ninguém realmente está preocupado com o que vai melhorar, com o que vai piorar. A única coisa que você vê ali são pessoas discutindo se o lado A, o lado B está certo, está errado. E ninguém pensa num bem, mas em comum. E isso está trazendo uma alienação muito grande pra própria população. Porque os governantes, eles estão conseguindo manipular mais facilmente do que já eram as pessoas por conta disso. E assim eles conseguem manipular o que faz ou deixa de fazer e pra onde vai esse dinheiro. Que no final das contas, por mais que você possa aí ser fanático por algum ladozinho, A gente sabe que historicamente, todos esses problemas políticos e estruturais do Brasil, vai se resumir a dinheiro. A dinheiro, por isso que a gente tem uma desigualdade tão grande no país. E por conta disso, essa desigualdade não para de crescer. Há um absurdo que você tem um país onde o PIB cresce. Então, teoricamente, o país era pra estar mais rico, mais desenvolvido, mais evoluído. E na prática, não é isso que você vê. Você vê que só as grandes metrópoles tiveram ao longo dos últimos anos obras consideráveis de infraestrutura. Mas a gente vê todo o resto do país totalmente parado. E essas grandes metrópoles, basicamente, elas estão paradas. Elas estão recebendo melhorias de cidades pequenas, basicamente. Elas estão recebendo migalhas. E o restante meio que está recebendo nada. E isso é muito surreal. Se você for parar pra pensar, a tecnologia que a gente tem hoje, dava pra fazer tanta coisa. Tanta coisa. A gente tem grandes obras, né? Como o metrô de São Paulo. Uma obra incrível, mas extremamente antiga. De lá pra cá, a gente não teve nenhuma outra grande cidade do Brasil. O metrô que pegasse a cidade toda. Como pode, nesses anos todos, não ter isso? E isso é inaceitável. A população brasileira não era pra aceitar isso. Todas as grandes cidades já eram pra estar com o mesmo sistema de metrô de São Paulo. A gente tem, por exemplo, também obras antigas. Como o Ponte Rio Niterói. A Ponte Rio Niterói é muito antiga e velha. A ponte que liga o Rio de Janeiro com o Niterói. Naquela época, a gente não tinha tecnologia nenhuma pra fazer aquele tipo de obra. E, bom, acontecia. Hoje, pra se fazer uma ponte pequena, é um parto gigantesco. É uma história que não acaba nunca. É blá, blá, blá. Troca de político daqui. Troca de político dali. E fica por isso. E as pessoas nas redes sociais se matando lá. Porque fulano é meu candidato, meu preferido. E eles sambando na cara de vocês. Então, o PIB não para de aumentar. E nas ruas a gente vê a população de rua aumentando. Não para de aumentar. E como funciona isso? Se a população tá enriquecendo e tem mais gente morando na rua. As pessoas não tem mais casa pra morar. Nas grandes cidades. Não tem mais um local central que você não vê pessoas dormindo pelas ruas. E até as cidades menores. Interior. Coisa que a gente não via. A gente vê também pessoas ali dormindo pela rua. Então, como pode? Ninguém se questiona sobre isso. Simplesmente só aceita. Então, é muito assim complicado realmente engolir tudo isso. E é uma reflexão que parece que tá se perdendo com o tempo. A gente vê também construções de grandes apartamentos. E não são apartamentos de moradia de classe baixa, média. Porque o brasileiro, em um termo percentual, poucos ganham mais que um salário mínimo. A grande população brasileira vive de salário mínimo. E como uma pessoa dessa consegue ter sua moradia construindo apartamentos de alto padrão, de luxo? A gente vê aí casas sendo demolidas o dia inteiro. Pra virar apartamentos que custam no mínimo 500 mil. Então, como se sobrevive assim? E eu vou até um pouco além, sabe? Enquanto a gente tem informações aí de favelas com pessoas em barracos caindo. A pessoa não consegue levantar nenhum tijolo. Porque não tem condições. É tudo muito caro. Você tem em conta a partida. Locais. Eu vi uma notícia. Esses dias que vão derrubar um apartamento. Tá? É um apartamento bom. Se eu não me engano, em torno de 10 andares por aí. Um apartamento bem ok. Tipo esses que a gente tá passando e vendo. Na cidade de Balneário Camboriú. Pra fazer um apartamento maior ainda. Bom, isso bacana, né? Estamos evoluindo. Bacana. Mas isso só demonstra o cenário da desigualdade social do país. É assim... É gritante. É gritante. Então a gente tem cidades vizinhas ali. A Balneário Camboriú. Que não tem 10% do que se tem ali. Então a gente tá vivendo em mini bolhas ricas no Brasil. Nas grandes metrópoles nem se fala. A diferença gritante de Rio de Janeiro, São Paulo. Você no Rio de Janeiro tem a Barra da Tijuca. Uma região absurdamente cara. E ao lado você tem problema gravíssimo, antigo. Da cidade de Deus ali. Anexa a ela. Como pode em todos esses anos. Não ter uma melhoria. Ali. Do lado de tanta riqueza. Em São Paulo. Vários cenários iguais. Paraisópolis. Tudo ali. Em Curitiba não é diferente também. Você tem a região metropolitana. Com problemas gravíssimos de violência. Falta de estrutura. Enquanto a região central da capital. Riquíssima. Então. Inclusive. Isso tá acontecendo também. Em cidades de médio porte. Já. Daqui a pouco a gente tá com o interior. Com metade na pobreza. E metade do interior rico. E. E o Brasil. Como o Brasil vai se desenvolver. Funcionando assim. A gente não vê mais construções de empresas. De prédios comerciais. Né. Aquela prosperidade. De emprego. Que a gente via antes. Então. Isso. Isso. Isso são coisas que. Estão ficando esquecidas. A gente tá ficando acomodado. Com isso tudo. E aceitando. Como se fosse normal. Viver assim. Poderia ficar o dia inteiro aqui com vocês. Refletindo sobre. Essas coisas. Porque. Nossa. Tá passando dos limites. Sabe. Mas eu acho que tá na hora da população acordar. E. Dar um basta. Sabe. Sime um pouco. Deixar de fanatismo. Político. E ver que essa desigualdade vai arrebentar tudo. E no final. Vão ser meia dúzia de ricos. Multibilionários. Controlando tudo. E o resto da população na mão deles. Sofrendo. Então. Fica aí essa reflexão do dia. E. Se assistiu até aqui. Agradeço. Se puder deixar aquele like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Agradeço mais ainda. Até a próxima então galera. Valeu. Fui.